Música Você logo no início do ano passado desafiou essa secretaria e todas as coordenações de construir uma proposta para que a secretaria de direitos humanos, essa proposta na promoção, na defesa dos direitos humanos chegasse lá junto ao povo brasileiro, junto às pessoas mais pobres desse país Toda a secretaria se mobilizou para isso, todas Hoje a gente chegou a criar um grupo de trabalho com 50 pessoas Imagina um grupo de trabalho para discutir, conversar, quer dizer, de se abraçarem Todas as nossas áreas, estão vendo, desde ontem, hoje a tarde, vão ver outras áreas nossas aqui Foi um trabalho, quer dizer, que a gente tem falado com eles, é uma construção coletiva Que o governo, nós e o governo federal, o SDH, coordenada por você Mas também junto com eles, todo o processo que foi edital, elaborar projeto, acompanhar, fazer ajuste Assinar o convênio, quer dizer, nós estamos construindo isso junto Nós temos esse ano inteiro para avaliar se está dando certo Onde é que a coisa está necessitando de uma melhor avaliação E esse encontro é exatamente para a gente interagir A gente vai fazer um grande abraço para os nossos parceiros Que são universidades, governos de estados, prefeituras, ONGs E as nossas áreas da secretaria A gente fala que a secretaria, com essas várias ações Que vai da criança e adolescente, pessoa com defesa, pessoa idosa E aí vai proteção à testemunha, diversidade religiosa, educação e direitos humanos Combate ao trabalho escravo, combate à tortura, quer dizer, elas se encontram onde é que vocês estão trabalhando É esse grande abraço E aí uma coisa, ministra, que você pode contar, quer dizer Acho que você vai ter, Brasil afora, pessoas para compartilhar com você as suas angústias O seu sofrimento, mas também as suas alegrias, as suas conquistas São pessoas que vão estar junto com você nessa luta de promover os direitos humanos no Brasil Para você ter uma ideia, quem é que está aqui? Eu até vou chamar, né? As pessoas vêm até aqui, tragam Vamos sentar, quer ficar aqui, vamos para a mesinha ali Não, o pessoal vai botar umas coisas na mesa aqui, é legal Vamos ver a turma, de Brasília está a União Planetária Está aí a Mara, a Danuzi e a Nair, né? Cadê elas? Vem cá, bota na mesa aqui, Rosário, turma da União Planetária Que é uma ONG daqui de Brasília, do centro de referência Estão se apresentando aqui Pessoal de Recife, da Prefeitura de Recife Está o Marcelo, a Quilvia É o nosso centro de referência lá da Prefeitura de Recife Trabalha uma proposta itinerante Algumas coisas são presentes, outras, né? E tem um governo de estado que eu vou chamar Que é a Graça, lá do Pernambuco Vamos lá, pessoal do Centro de Defesa e Direitos Humanos de Petrópolis Está aí a Eliana, a Lana e a Carla Algumas coisas são presentes para você Outras vocês só trouxeram Isso Juiz de Fora, está aí a Fabiana e o Paulo César Do Instituto de Educação e Cidadania lá das Minas Gerais Trouxe aí mais um símbolo para mostrar a presença do povo brasileiro Não é um putim Isso aí é um sabonete O pessoal queria comer isso ontem, né? Vamos lá, o pessoal do ar, que está o Russelino e a Maria da Luz Vai botar, né? Depois tiramos o retrato com todo mundo Rosário Oi E aí Vou tentando montar essa mesa Que é o povo brasileiro na mesa Russelino, né? Lá do Acre, junto com a Maria da Luz É de verdade É de verdade Imagine para trazer isso no avião Ok, vamos lá A Rondônia A Rondônia está a Tassiana e a Maria Inês Né? Ela tem referência É o governo do estado Levar não, senão É a Tassiana É a Tassiana São lá do grande estado de Rondônia Né? Presente aí A nossa série de referência Mato Grosso está a Cláudia Né? A Rondônia Gisele Né? Lá do Mato Grosso Lá na série de referência Está meio no plano Na temática LGBT Agora no formato novo Né? É o outro A nossa série de referência É o estado do Alagoas São grandes parceiras lá Sandro do Pará Né? Do Pará Está o Sandro e a Simone Eles estão aí? Está aqui Sandro Né? Isso está de Altamira Ministra Está aí a Ilma E o Adalto Né? Adalto e Ilma Né? Cadê eles? Estão lá de Altamira Lógico É o Comigir Cuidado com a Clécia Bota naquele canto Lógico Da Bahia Da Universidade Sudoeste Da Bahia Nós estamos aqui O Fábio A Maria Leite Tiago Cadê eles? Estão aí Estão lá A unidade de GQE Sudo da Bahia Nossa série de referência Que já está em pleno funcionamento Vamos lá Da Paraíba Da Paraíba Está o Zé Erivaldo Zé Marciano Que é da Universidade Federal Da Lampina Grande Da Paraíba Terra de Lampião Coro de pote Coro de pote Cuba É uma peixeira da da base Legal Muito obrigado Tudo, tem um trabalho lá, né? Olha aqui, é para a Iba. Não é não ser a tradição. Olha lá. Rio Grande do Sul, da Idafurg, da Universidade Federal de Rio Grande. Achei, a Elisa. Cadê elas? Estão aqui, lá da Furg. É o peixinho mágico que se mexe, olha lá. Ok, Elisa, de Novo Hamburgo, né? Prefeitura de Novo Hamburgo, está aí a Rúbia e a Claudete. Ah, muito obrigada. Essas são as nossas companheiras da Prefeitura, que sejam de referência. Preparada agora, professor. Vamos lá. Rio Grande do Norte, da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Está aí a Cândida e a Daniela. Cadê elas? Estão aí a Cândida e a Daniela. Legal, do Maranhão, da cidade de Timão, meu caro. É, da Associação Daniela Comane, é o Pedro e o Iras, dois companheiros lá, com ativos, você de referência. Boa. Tudo bom? O Gabriel? Vamos, eu me envio. O senhor? O senhor e o senhor? Então, o senhor? O senhor? O senhor? É um pouco de babassu, gente O Pedro é mestre subindo aqueles Né? Desde pequeno Olha lá São Paulo Da Universidade Federal de São Paulo De FESP Tá aí a Cristiane e a Silvana Não, a Cristiane e a Maria Linoína Maria Linoína Teresina Prefeitura Municipal de Teresina Tá Silvana e Aline Kelly Cadê elas? Estão ali A companheira de sua referência É vizinha de Timor Já estão estabelecendo parceria As duas cidades Esperamos pra vocês trazerem tudo antes de casa Opa Aí Silvana Aline Acho que eu esqueci o governo do Ceará Tá, tá aí o governo do Ceará Tá, o governo do Ceará Tá o Roger O Edson Olha o Edson O governo do Ceará Ele me deu uma camiseta Ele me deu uma camiseta O que está filmando É o que está filmando E o responsável Todo o registro E Valesca Tá aqui A Valesca Que é a fotógrafa Faltou alguém Uma luta Uma luta tão Às vezes muito difícil Tá Fica à vontade aí Tchau Tchau